A tripla colisão foi registrada na noite de segunda-feira na BR-376, entre o 3GS BIMEC e o módulo da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. De acordo com informações, o acidente ocorreu quando um motorista de 25 anos, condutor do veículo Zafira na cor branca com placas de apucarana, se perdeu na contramão após um comando do GPS. O condutor conseguiu ainda desviar de um caminhão, mas acabou batendo na lateral de um veículo Gol, na cor vermelha, com placas de Califórnia, que estavam no sentido Vila Reis. O veículo rodou na pista e o outro veículo com a estrada, também com placas de Califórnia, que estavam no mesmo sentido, foi atingido. Equipes do SAMU foi acionada para atender ao condutor do Gol, que estava com lesão na perna, e a passageira da Zafira, de 23 anos, que sofreu apenas escoriações. Ambos encaminhados para a unidade de pronto atendimento UPA. A equipe da CCR Rodonorte, que administra a rodovia, foi acionada para sinalização da rodovia até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, para registrar o boletim de ocorrência. 38!